Eu fui a primeira pessoa que me realizou pra um baile, o Baile da Gaiola. Menino, me conta como é que esse Baile da Gaiola... Menina! Esse é o quê? Da música aquela? É, eu vou pra um Baile da Gaiola... Ah! Esse é o meu! Como é que é o Baile da Gaiola? O Baile da Gaiola é o Baile da Gaiola, onde tem, tipo assim, tem todo mundo ali, tipo, a galera burguesa, a galera da favela, a galera gay, a galera, tipo, todo mundo misturada. Nossa, é tudo mesmo, então? É, tanto que o Renan da Penha, ele fez a Parada Gay lá. Ele teve aqui também. Foi! Eu amo muito ele. Ele fez a Parada Gay lá, tipo, pra parar um pouco desse negócio de se... Ah, foi o travesti ou gay subindo o morro, né? Pra parar com essa implicância. Então, ele fez a Parada Gay lá, ou seja, era a festa das gays, ninguém podia fazer lá. Que tudo! Ele fez lá, nossa, já fui várias... Nossa, eu amava, eu amava ele. Mas em que região do Rio é isso? Complexo, entendeu? Você tem que me levar lá um dia. Agora, parece que já é contênero, não é mais... Mas existe ainda o Parada Gay lá? Existe. Depois que o Renan foi preso, mudou muita coisa também, né? Sabe que, né, o preto quando tá subindo, todo mundo já fica muito visado. Todo mundo enxerga. Porque antigamente podia tudo, tudo, né? Mas era incrível ali, você podia tudo. Só não podia, ninguém podia te roubar, entendeu? Ninguém podia arrumar confusão. Ah, então era legal. É muito legal. Aí você vai pra uma... Tipo, eu já fui até na The Week, já foi roubada. E eu nem sarro com boy. E fui roubada, né? E é uma confusão. Aí o baile da Gay, olha, eles querem. Tipo, pararam, né? E alguns bailes também. Aqui em São Paulo eu nunca fui em um, mas eu estou aberta para convites. Eu quero ficar... Não sei pra que aquela sobrinha... Eu ia falar besteira, porque já vi se foi uma coisa ruim. Menina, eu ouvi falar desse barco. Ficar com aquela sobrinha. Eu não sei pra que, mas eu acho engraçado, né? Eu não vi ainda, mas eu fui semana passada pra Angra dos Reis. E lá eles me falaram, eles criticaram. É, porque aqui não é esse funk aí de São Paulo com sombrinha. Pra que que meteram guarda-chuva? Ih, eu não vi esse treco até hoje. Não é? Eu não consegui entender que negócio é esse dia. Gente, me responda no meu Instagram. Pra que serve a sombrinha? Ou responde aqui no chat mesmo. Aqui, no chat, né? Ai, por favor. Responde no chat. O que que é essa sombrinha que estão usando? É. Como assim dançar funk de sombrinha? Eu já ia falar que eu quero estar com a sombrinha. Você tá num frevo com funk? É, aham. Será que eu sei lá. Não sei. O que será? Eu tenho a da boa? Eu tenho a sombrinha? Será? Ah, quero saber. Vamos ver se a galera vai responder aqui no chat. Que história é essa de funk com sombrinha aí? Eu também fui, nossa, em Floripa. Nossa, pirei uma vez em Floripa. Ah, é? Fui até com o irmão do Fefão. Tava, menina, olha essa história. Eu não tenho irmão, nem sabia. Tem, tem tipo assim, meio sócio, né? Como foi muito querido, né? O Ricardo, é. Tô um amor de pessoa. Muito felizmente, eu gosto muito dele. Faz tempo que eu não falo com ele, não vejo ele. Nunca mais vi ele. Era meio que os... As umbrelas chiques. A Thelita falou. Que? A Thelita falou que esse negócio de sombrinha é a umbrela. Sabe aquele clipe da Rihanna? Não, não é isso, não. Não é. Não é. Ela tá zoando, né? Ela tá zoando. Não, gente, fala real. Pra mim saber o que é. Eu nunca fui em um baile em São Paulo. Olha, o Lucas falou... A Gil é daquele tipo de mulher que fica bem com qualquer roupa. Pode botar até uma roupa de palhaço. Vou experimentar pra me comprar um pão, viu? Essa roupa de palhaço, pra ver se ninguém vai... Imagina! Imagina, aparece de palhaço lá no... E aqui eu nunca fui num baile funk. Eu tenho vontade de ver essa experiência. Vamos! Vamos! Eu sou muito do Guetão. E vou até te falar uma história. Conta, conta, conta. Outra história. Né? Aqui no baile, no baile da Gaiola... Quem eu encontrei... Eu tava com a Elisa. Elisa, ainda bem que eu tenho a prova viva, Elisa. Eu tava no baile. Quem eu encontro... Quem? Aqui eu comprei o contato. Meu Deus, mas essa praga tá em tudo, essa praga... É, eu morava... É, aí... Aí ela tá... Veio pro meu lado. Tô de estoura e salto no baile. Veio pro meu lado. Aí ela fala pro cara, assim, que eu... Tinha relacionamento com polícia. Só que o cara já me conhecia. Tava ali todo final de semana, entendeu? Aí deu maior confusão. Então, ou seja, se ele não me conhecesse, eles iam, tipo, né? Eu ia falar igual o paulista. Me brecar. Eita! Entendeu? Então, se fosse um lugar que eu não fosse conhecida, que eu não frequentasse, eu estaria hoje... Caralho! A Elisa ficou até assustada. A Elisa foi conversar com ele, né? Mas ele já me conhecia. Papaziguá e tudo. Rolou um alvoroço. Só sei que expulsaram ela. Ah, bem feito. Então, eu tô falando que as pessoas, por fama e por raiva, as pessoas fazem qualquer coisa. Às vezes, não pensam na consequência, que poderia ser muito séria, né? Ainda bem que eu estava no bar da gaiola, que eu estava no quintal de casa, né? Uma coisa maravilhosa. A Elisa dançando, como sempre. E aí foi. A Elisa no Baile é Lindo. 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 A Elisa no Baile é Lindo.